O Rafael William Nitz, que vai se apresentar. É, então são dois franceses aí na final dessa prova. O William Nitz, então, se preparando para o seu primeiro salto. Salta também de duplo mortal, infelizmente não foi tão correto quanto o salto do Borraio, mas esses ginastas que ousam realizar esses saltos com duplo mortal são ginastas muito corajosos. É um salto de alto risco, de alto grau de dificuldade, ele falha na aterrissagem. Veja aí, o duplo mortal carpado ali, ele chega faltando um pouco.